Lançamento para o Patrick, ele é perigoso, a pancada é gol! Gol! É do Nova Venecia! Patrick! Camisa... Esse aí, quem sabe o gol de empate! Lançamento, atenção no cabeceiro, bate-rebate, atirou e gol! Gol! É do Brasiliense aqui em Nova Venecia! Diego, abrindo na esquecer por lá com o Arthur. Arthur para o Ramon, lançamento por baixo, fechado, atenção, total gol! Gol! Do Nova Venecia, Patrick! Patrick! Chutão ali na área, disputa de bola com o Caio Monteiro. Atenção, esse é o de lávio, sem domínio. A bola sobrou para o Caio Monteiro, atirou e gol! E do Nova Venecia! É do Nova Venecia! O o o o